Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer, desejando a todos votos de paz, que vocês estejam bem, e hoje, com muita alegria, estamos recebendo no nosso programa duas queridas amigas do nosso Sérgio, a Ana Rosa Ayrão e a Carla Mara. Sejam muito bem-vindas, queridas irmãs. Obrigada, Sheila, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Essa semana, a gente tem o coração repleto de alegria, porque dia 30 agora, 30 de outubro, foi aniversário da Rádio Rio de Janeiro. Nós fizemos 49 anos no ar e estamos, assim, muito felizes. E no ano que vem, agora, em 2021, vai ter o jubileu. São 50 anos da Rádio, então vai ter muita novidade. A gente vai fazer um programa, uma entrevista com a Cláudia Dutra, lá no outro programa do Espiritismo.net, ela já vai contar também essas novidades, então já fica a dica. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. O programa de hoje trata de inclusão e acessibilidade, que é um ato de amor, não é mesmo? A Ana, todo mundo já conhece a Ana, mas como os nossos ouvintes vêm de todos os lugares, inclusive fora do Brasil, a gente lembra, ela é a diretora da área de educação espírita do CERJ, que é o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa ligada à FEB, a Carlinha, a Carla Mara também, que faz parte também dessa diretoria, e também trabalho duplo, né, Carla? Também da área de comunicação social espírita do CERJ, e trabalho as duas na assessoria de inclusão e acessibilidade, que vai ser o tema de hoje, que é um tema realmente muito importante. E para os amigos da Rádio Rio de Janeiro, gostaríamos sempre de agradecer a participação de todos vocês, e também lembrar sempre do Clube da Fraternidade, que é tão importante a participação de todos. Então, quem puder aderir ao clube, e não souber como, é só telefonar para a rádio, que é o 021, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. É o 3386-1422. Então, vamos começar, amigas. Aninha, fala para a gente o que é inclusão e o que é acessibilidade. É de onde a gente entrava o tema, não é? Olha, inclusão, é um tema, primeiro assim, né, agradecer a Sheila, agradecer a oportunidade desse programa. Esse tema é um tema muito, muito importante. A gente, talvez só se dê conta, conforme a gente vai se dedicando a estudar e a trabalhar um pouco mais nessa área, quando a gente começa a ouvir, a ler, a gente vai ver o seguinte, que em torno de um quarto da população brasileira, quase 24% se declara com alguma necessidade de acessibilidade. Então, a gente está falando aqui de um quarto da nossa população. E a gente, no dia a dia, muitas vezes, quem não tem uma deficiência, quem não tem uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade auditiva, porque a gente vai definir aqui, mas a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência. A gente está, talvez não veja as pessoas no dia a dia, porque essas pessoas, exatamente por terem dificuldade de frequentar os espaços públicos, de estar participando das atividades que todo mundo participa, às vezes não são vistas. E a partir do momento em que você vai criando possibilidades de acesso, vai conseguindo abrir espaços para que todos possam participar, você começa a ver que existe um número enorme de pessoas que não estão conseguindo frequentar e participar das mesmas atividades que você, que não tem nenhuma dificuldade, participa, exatamente porque não se tem acessibilidade, porque a inclusão não está sendo feita. Então, a doutrina espírita, ela é para todos, a gente está falando aqui no contexto de um programa espírita, mas o que a gente está falando transcende os muros da questão da religião, a gente está falando aqui da vida das pessoas, do dia a dia, da possibilidade de poder estar ocupando os espaços, estar usufruindo dos espaços que nós nem notamos, porque é tão natural na nossa vida, faz parte com tanta, né, do nosso dia a dia. Então, assim, a inclusão, ela é um conjunto de ações, né, existem várias definições, mas se a gente for pensar na inclusão, ela é um conjunto de ações que combatem o quê? A exclusão da vida em sociedade que é causada pelas diferenças. Então, elas são oportunidades para quê? Para a gente que possa oferecer oportunidade de bens, de serviços iguais a todos. Então, a inclusão, ela é para que a gente possa entender, encarar, nós temos diferenças, cada um, existem questões relacionadas à deficiência física, deficiência intelectual, existem questões relacionadas a gênero, existem questões relacionadas ao racismo, e a gente precisa começar a entender isso, né, porque a inclusão é isso, é poder fazer questões sociais, socioeconômicas, culturais, né, para todos. E a acessibilidade é você criar essa possibilidade de acesso, dar condição para que todos possam utilizar com segurança e com autonomia e os espaços públicos, né, isso principalmente para as pessoas com deficiência e mobilidade, né, ou mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade, elas são questões mais, assim, às vezes físicas, digamos assim, estruturais. E a inclusão, ela engloba principalmente questões também posturas, filosofia, né, uma questão cultural. Algumas pessoas falam de acessibilidade desse, né, existe uma, uma, algumas pessoas preferem porque a acessibilidade não é uma só, né, não é só ter uma rampa, não é só ter um cardápio em braile, não é só isso, né, são várias ações. Carlinha também pode falar porque, olha, vocês que estão nos ouvindo, Carla Mara é uma pessoa, assim, engajadíssima dentro do movimento espírita com a questão da acessibilidade, da inclusão. Aprendo muito com a Carlinha. E também, Carlinha, fala um pouco sobre essas deficiências, gostei muito do que a Aninha falou, até o racismo, não é? Então, e a gente, quando fala em deficiência, a gente lembra muito do cadeirante, mas a deficiência, ela é muito ampla, né? Fala um pouco para a gente sobre isso que a Ana falou e sobre as questões da deficiência também. É isso mesmo. Obrigada, Sheila, mais uma vez pelo convite. Quando a gente fala de acessibilidade, foi o que a Ana estava falando, né, a gente pensa muito no cadeirante, né, como tornar acessível aquele local. Só que, na verdade, quando você fala de acessibilidade, até voltando pelo que a Ana falou, acessibilidades, é porque, na verdade, você tem que pensar no todo. O cadeirante, ele vai necessitar de uma rampa, o cego vai necessitar do piso tátil ou de uma pessoa para poder conduzi-lo, né? Então, são várias questões que a gente fala em relação à acessibilidade, né? E hoje, a gente não vê mais a parte de inclusão. Quando você fala de inclusão e acessibilidade, você não está mais falando apenas da deficiência física, mental, auditiva, visual. Você está falando de diversidade, né? E aí, a gente pode falar de gênero, de raça, de deficiência, de gerações, né? Porque a gente também tem a questão da inclusão da maioridade, né? Dos idosos, né? Tantos hoje muito ativos. Então, a gente tem essa necessidade também de manter esse público, né? Antigamente, a vovó ficava em casa, né? Cuidando dos netinhos, né? Não saía mais. Hoje, não. Os idosos, de uma forma geral, já são muito mais ativos do que antigamente. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar num contexto muito maior, né? E aí, pensando na casa espírita, a gente também tem que pensar como se tornar isso acessível, né? Porque, da mesma forma que o cadeirante necessita de uma rampa, de um cego necessita de um piso tátil, alguém para acompanhá-lo, o idoso precisa o quê? De uma forma de acessibilidade àquela instituição ou àquele local, né? Estou falando da instituição por ser um trabalho dentro do movimento espírita, né? Mas, levando para um contexto geral, tornar acessível todos os lugares, né? Shoppings, instituições públicas, né? Enfim, todos os locais onde você consiga fazer com que aquela pessoa chegue, né? E, tornando isso acessível, você torna isso inclusivo como? Sabendo fazer esse acolhimento, né? Então, do cego, se você não tem o piso tátil, você poder dar o braço e deixá-lo, né? Porque ele sabe como se conduzir, né? Desde que você apenas, ele só precisa de um braço, né? O resto tudo ele faz, né? O surdo para poder ser, ter a libras ou o básico da libras para poder ser recebido, né? O cadeirante ter um espaço onde ele possa, né? Passar, enfim. Então, são bastante temáticas, né? Dentro de um mesmo tema, né? Na verdade, são vários tópicos que a gente precisa atentar, né? E não se limitar àquilo que a gente ficou muito engessado, né? A acessibilidade é para deficiente físico. Não, é muito mais amplo, realmente. E, Ana, como é que tem sido, então, o trabalho? Qual é a proposta de trabalho, então, que vocês estão fazendo dentro do CERJ? Para incluir. Isso, o CERJ já vem há alguns anos trabalhando nesse sentido, né? A gente, pelo menos há uns cinco anos, a gente vê o CERJ, né? Já buscando, já vinha antes estudando, já vinha antes fazendo algumas ações, mas a assessoria de inclusão e acessibilidade já vem desde a diretoria anterior e buscando, assim, criar essa cultura dentro do movimento espírita, criar essa oportunidade de que todos nós nos vejamos como responsáveis por esse processo. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. A gente tem que entender que isso não é algo que pertence ao governo, que pertence ao presidente da casa espírita. Isso é algo que é da sociedade, porque significa o quê? Significa a gente olhar as pessoas, né? Olharmos uns aos outros além das nossas diferenças. Olharmos, nos olharmos como irmãos, como iguais que todos nós somos e criar possibilidades para que todos nós possamos estar no mesmo lugar. Se, por exemplo, eu tenho uma pessoa, a Carlinha falou, com deficiência visual, uma pessoa cega, e a pessoa, eu não tenho ninguém ali que saiba sequer lidar, que saiba não ter um treinamento mínimo, não ter uma ideia mínima de como lidar, mesmo que eu queira acolher essa pessoa na minha casa espírita, eu posso, sem querer, criar empecilhos para ela estar lá. Então, as pessoas pegam, a pessoa segue, vão puxando pelo braço, né? As pessoas acabam não descrevendo o que está acontecendo numa palestra. Então, você tem uma projeção de slide. A pessoa está ouvindo, mas ela não tem a possibilidade de saber o que está na imagem dos slides. E aí, a gente tem a questão da descrição, da audiodescrição. A mensagem da reunião pública, né? A pessoa vai ouvir, mas se todo mundo está lendo e acompanhando, por que aquela pessoa não tem direito de ler também? Então, a gente precisa entender que é... Ah, mas ela já está ouvindo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de ter a mesma condição. Então, se todos estão lendo, por que aquela pessoa não tem direito? Então, tem a página em braile. A gente sabe que tudo isso denota o quê? Denota planejamento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é sentir que todos nós somos responsáveis. Segundo, eu preciso me planejar, me capacitar e procurar meios. Porque a gente não vai improvisar uma página em braile. A página vai ter que ser, de alguma forma, preparada com antecedência. Onde que se prepara? Como é que se prepara? Então, nós precisamos começar a pensar. A gente está falando aqui do deficiente visual, mas eu posso falar do idoso também. Às vezes, as pessoas vão imprimir um texto numa letra muito pequena, que o idoso não vai conseguir ler. Isso é uma coisa muito simples e que acontece com muita frequência. Às vezes, a gente vai mandar... A gente está agora nesse período que está tudo online, né? A maioria das casas físicas está funcionando online. Aí, a gente vai mandar um link para uma reunião, para uma plataforma. E o idoso não tem aquela plataforma instalada no celular dele, não sabe usar. Aí, ele também não tem acesso. Ele fica excluído do processo. Então, é uma mudança de cultura. Acho que o primeiro passo é a gente entender que nós vivemos numa sociedade que exclui, sim, quem é diferente. Nós, espíritas, não somos isentos disso. As pessoas acham, não, mas nós, espíritas, somos fraternos. A gente nem se dá conta de que a gente está fazendo isso. A gente nem se dá conta de que a gente está fazendo. Então, a gente precisa se assumir também como pessoas que até hoje... Poxa, ah, não, isso é importante, mas até hoje talvez a gente não tenha investido a atenção e o tempo que era necessário para esse tema, para esse olhar. E assumir essa responsabilidade. E aí, a gente tem o CERJ, né? Feito as capacitações. Esse ano, a gente teve, agora no mês de outubro, um evento sobre o acolhimento do idoso na Casa Espírita. Ano passado, a gente teve o nosso encontro de inclusão e acessibilidade, que se falou sobre a questão da deficiência visual, a questão do deficiente auditivo. Se falou também sobre a questão do racismo, se falou sobre a questão do gênero, as questões de gênero. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar e sermos ativos nesse processo. A Carlinha, ela trabalha muito diretamente com a questão do deficiente auditivo. Se ela quiser falar sobre o que a gente está fazendo no CERJ, acho que é muito importante. Lá no CERJ, a gente está pelo terceiro ano trabalhando a oficina de Libras. É um trabalho que, em parceria com o Grupo Espírita Mãos Iluminadas. Então, eles são os professores, né? Então, por dois anos foram presenciais, né? Foram formadas algumas pessoas do movimento espírita que se inscreveram e fizeram a oficina conosco. E nesse terceiro ano, em função da pandemia, o trabalho não parou, apesar de tudo. Apesar de haver a necessidade do contato físico, é importante, porque Libras é uma língua viva. Então, necessariamente, é importante esse contato, principalmente com o surdo. E existe no grupo dois professores surdos. Então, mas apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando nesse momento, o grupo se manteve, as aulas estão acontecendo online, né? Todos os sábados. Então, a gente está aí partindo para a terceira formação, né? De trabalhadores do movimento espírita em Libras, né? Sabendo Libras, o básico, lógico, né? Em um ano, você não aprende tudo em Libras, mas você aprende o básico para poder fazer esse acolhimento, né? De receber o surdo na casa espírita. E esse trabalho, ele vem se ampliando, né? A gente já tem as palestras de quintas-feiras todas traduzidas, né? A gente sempre tem a presença de um intérprete na palestra de quinta-feira do Sérgio. A gente tem feito as lives, né? Alguns programas, né? Ontem, por exemplo, terminamos o ciclo de estudos da área de educação. Foram três encontros, três encontros contaram com a interpretação em Libras, né? Podendo dar essa acessibilidade ao surdo. Existe o trabalho também da área de comunicação, que vem acontecendo aos sábados, né? Às 18h30. E esse trabalho também está sendo acessível. Então, assim, tem uma série de trabalhos que estão tendo a acessibilidade em Libras e trazendo essa possibilidade ao movimento espírita, né? Então, a gente tem feito aí grandes esforços, né? Porque, como a gente costuma dizer, são poucas mãozinhas, né? As mãozinhas são poucas, mas estamos aí nessa luta, né? Cada dia agregando mais, conhecendo mais intérpretes, mais trabalhadores aí disponíveis, dispostos, atenciosos para trabalhar para o Cristo. Então, está sendo muito legal. Cada dia a gente traz um pouquinho. Se vocês observarem, até na palestra de ontem, era uma companheira do Distrito Federal e uma de Minas. Então, assim, a gente também não está limitado ao Rio de Janeiro, né? A gente conta com mãozinhas do Brasil inteiro ajudando nesse trabalho. Isso está sendo muito importante e muito gratificante. Assim, e é muito legal, né? Que tem coisas que a gente não tem noção. A gente só tem noção depois que a gente começa a trabalhar. Por exemplo, precisa ter alguém, intérprete de Libras. Mas não basta uma pessoa para uma palestra, porque a pessoa não aguenta ficar durante uma hora fazendo os sinais, né? Porque não é só as mãos, é a expressão também facial, né? É a postura corporal. É um trabalho intenso. Quando a gente vê uma interpretação em Libras, a gente vê que é um trabalho intenso. E aí você precisa de duas pessoas para poder revezar. Às vezes um consegue fazer uma palestra? Consegue, mas é muito cansativo. Então, quando a gente vai organizar um evento, não basta... É o que a Carla falou, né? Você tem que ter várias pessoas ali disponíveis, né? Ano passado, a gente, no nosso encontro de acessibilidade, a gente também tinha pessoas com deficiência visual inscritas. Então, botar todas as legendas das inscrições em braile. A Denise Lange faz parte dessa assessoria no Sérgio com a gente, né? Então, a Denise foi preparar em braile as legendas dos cartazes de inscrição nos centros de interesse. Enviou para WhatsApp já das pessoas a audiodescrição de cartazes, a áudio de inscrição de material que ia receber no envelope, ela enviou previamente. A página em braile para a pessoa poder ler e ter acesso. Então, é importante, assim, que a gente, nas nossas inscrições dos nossos eventos, a gente comece a botar, né? Essa possibilidade. Porque às vezes você vê uma inscrição de um evento e não existe nem ali a pergunta se a pessoa tem ou não alguma deficiência. Para você poder se preparar. Eu vou ter que chamar o intervalo rapidinho. Impressionante como é que passa rápido, não é? Amigos ouvintes, não saiam daí que a gente volta já, já. Olá, amigo ouvinte. Estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos com as nossas queridas amigas do Sérgio, a Ana Rosa Irão e a Carla Mara. E o assunto de hoje é inclusão e acessibilidade. Carlinha, agora é contigo. A gente, então, por tudo isso que vocês estão falando, nós estamos aprendendo que existe uma diferença entre deficiência e diferença, né? E que as diferenças também precisam ser incluídas. Então, por exemplo, no caso dos preconceitos, da questão de raça, não é? E tantas de, por exemplo, o idoso, não é? Entre outras questões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa inclusão da pessoa que, entre aspas, é diferente. A gente considera, entre aspas, somos todos iguais, né? Na verdade, somos todos filhos de Deus. Mas tem diferença aí de gênero, como a Ana colocou. Então, como é que nós estamos? Porque nós, espíritas, deveríamos ser fraternos. Mas, infelizmente, ainda não chegamos a esse patamar de fraternidade, não é? É, na verdade, a gente está no esforço, né? Está no caminho. Porque, na verdade, nem é, eu nem vejo como uma coisa proposital. Eu acho que muita coisa a gente acaba fazendo um pouco no automático, né? E, às vezes, a gente não percebe. Quando a gente fala de diferença, quando a gente fala de inclusão, a gente realmente não tem que olhar só para o deficiente, né? A inclusão, ela fala de gênero, né? Então, a gente tem aí o LGBTI+, né? Que gênero é a pessoa trans, ou gay, a lésbica, né? Então, inclusive, tem uma variação enorme, né? De siglas e nomenclaturas, né? A gente fala de gerações, que seria a criança, o jovem, o adulto, o idoso, né? A gente também fala da questão da raça, né? O branco, o preto, o índio, o asiático, enfim. Então, a gente está falando aí de uma gama de diferenças, né? Mas por que foi exatamente o que você falou? Mas porque somos diferentes. Somos diferentes. E, assim, fazer... Ah, você não faz exclusão da pessoa, você não é... Você não tem aquele sentimento de exclusão, você não menospreza ou joga de lado essa pessoa. Não é isso. É que, às vezes, a gente, de repente, não esteja se importando, né? Talvez a gente não tenha esse olhar, né? Um pouco mais amoroso para essas diferenças. A Ana Rosa pode falar melhor? É sobre um trabalho que o Sérgio já fez e sobre um grupo que trabalha exatamente falando sobre diferenças. Porque essa questão da diferença, ela é muito ampla, né? Até tivemos uma outra oportunidade num fórum de falar sobre interseccionalidade. E aí, a gente vai se aprofundar muito. Então, eu queria que a Ana falasse sobre esse grupo de trabalho que fala sobre interseccionalidade, que é quando você tem várias diferenças, né? A pessoa, na verdade, são sobreposições de identidade, né? Então, a pessoa, ela tem o gênero, ela é gay, ela é negra e ela é deficiente. Isso é uma interseccionalidade. Então, eu queria até que a Ana complementasse, por favor. É assim, na verdade, quanto mais diferenças, né? Em relação ao grupo hegemônico, ao grupo dominante, mais você fica sobrecarregado e mais excluído. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, assim, a pessoa que é negra, a pessoa que traz uma deficiência, a pessoa que é gay. São três situações em que ela tem que enfrentar preconceitos, enfrentar dificuldades de inclusão. Quando isso tudo se soma, é como se sobrecarregasse com três questões diferentes. Então, só que, por exemplo, se eu não passo por isso, ou se isso não foi discutido na minha família, isso não foi discutido na minha educação, eu sequer sei que isso acontece. E isso é um exercício de empatia que a gente precisa fazer dentro do movimento espírita, né? A doutrina espírita, ela se caracteriza, assim, por uma necessidade muito grande de ler, de leitura. Livros. Os livros, eles têm uma linguagem já mais erudita, porque é uma linguagem mais antiga, não é uma linguagem coloquial da maioria dos livros. E quando você vai ver no IBGE estatística, a gente vê, por exemplo, os espíritas, eles são pessoas com, a maior parte com nível superior, de ensino médio com nível superior. Por que isso, né? A gente tem que pensar, é porque as pessoas com uma escolaridade mais baixa, elas não conseguem, não querem entender sobre isso, não querem ter contato com a doutrina espírita? É claro que não, provavelmente é exatamente o contrário. Exatamente porque a gente ainda não criou meios para que essas pessoas que são analfabetas, pessoas que têm dificuldade de leitura, tenham acesso ao material, à doutrina espírita, de uma forma que eles possam entender, sem ser pelos livros, pela leitura. Então, a gente precisa, assim, olhar que nós estamos, talvez, sem querer, restringindo. Agora, eu que tive a oportunidade de estudar, eu leio bem, eu não noto, eu nem sei que isso existe. Então, a Carla falou isso, você falou, né? Não é por mal, não é intencional, mas a partir do momento que a gente está tendo um programa como esse, quem está nos ouvindo, está tendo contato com essa realidade, está sendo alertado de que isso existe, eu me torno responsável. Eu não posso ignorar mais que isso existe. E aí, sim, passa a ser a minha responsabilidade. Então, eu tenho que, na minha evangelização da minha casa espírita, na minha reunião pública, eu tenho que pensar que a minha linguagem tem que ser acessível a todos. Eu não posso ter um grupo de estudo onde só possa participar quem sabe ler. Quem é analfabeto não possa participar. Como é que eu crio, então, um grupo de estudo, onde é tanto quem lê bem possa participar, quanto quem é analfabeto também tem acesso ao conteúdo. Então, a gente precisa hoje, se a gente deseja cumprir a nossa missão, de que a doutrina espírita chegue a todos, de que ela esteja acessível para quem necessita, não é fazer proselitismo, mas é a pessoa, a gente vê, né, Carla, no trabalho do Sérgio, as pessoas surdas querendo estudar doutrina espírita. E aí, você não tem o material em libras. Então, assim, ah, você cria uma reunião, o Sérgio tem, a Carla falou das atividades, né, uma reunião pública toda quinta-feira à noite, online, acessível em libras. Isso é uma reunião, é um passo, a frente é, mas para a gente ainda é um pouco dentro do universo que se precisa. Então, a gente tem que parar, enquanto dirigentes, enquanto coordenadores de estudo, e eu pensar o seguinte, por que que aqui no meu centro não tem uma pessoa surda frequentando? Por que que no meu centro não tem uma criança autista na evangelização? Porque se eu tenho, hoje, autismo, por exemplo, né, a gente tem um aumento de casos tão grandes, por que que o autista não está chegando na evangelização? Então, é porque provavelmente a gente ainda não está com condições onde a pessoa chega e ela veja que ela pode estar ali. É o processo inverso, né, a gente chama isso de ciclo de invisibilidade, né, a pessoa, ela não está nos espaços, então ela não é vista, então a gente fala muito isso com relação à escola. Pessoa que tem a deficiência, ela não está na escola, ela não é vista, ela não consegue se capacitar, ela não consegue se promover socialmente, ela também não é vista na sociedade. E aí, isso dentro da casa espírita, a gente não está vendo as pessoas, mas a gente não está vendo, e a pessoa, aí ela não consegue se inserir no movimento, e ela continua não sendo vista. Então, a gente precisa sair do ciclo da invisibilidade, a gente precisa se capacitar. Assusta um pouco as pessoas, às vezes, né, porque assim, ah, os evangelizadores dizem assim, mas se chegar uma criança com autismo na minha evangelização, eu não sei lidar com o autismo, como é que eu vou? Então, a gente tem que, assim, buscar capacitação para isso. A área de infância e juventude da FEB está trabalhando com um curso de educação à distância para capacitação de evangelizadores para inclusão e acessibilidade. O piloto deve estar pronto para sair em fevereiro do próximo ano. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, e agora com a internet a gente tem acesso, né, a material do Brasil inteiro, palestra sobre a questão da inclusão do autista. A gente tem algumas casas espíritas que estão trabalhando, por exemplo, a Spleb trabalha com a questão da deficiência visual. A gente tem o grupo Mãos Iluminadas, a Carla depois pode falar sobre os contatos, né, sobre a questão dos surdos. Mas o importante, eu acho que é a gente sair dessa ingenuidade, de achar que porque nós somos espíritas e estamos de boa vontade, estamos de coração aberto, nós não temos preconceito. Nosso preconceito, ele às vezes está embutido na nossa cultura, na criação que a gente teve dentro da nossa casa, na nossa família. Às vezes é um termo que a gente usa, uma palavra, às vezes é uma piada que é feita, que a gente foi criado no ambiente da família e era uma palavra, uma expressão irônica que era usada e que a gente não usa dentro da casa espírita, a gente se controla, mas na nossa maneira de olhar o outro, às vezes está aquele filtro da nossa criação, sem contar questões de outras vidas que a gente traz, né, a gente traz questões de outras vidas também envolvidas nisso. Então, a gente precisa sair dessa ingenuidade, ah, eu não sou preconceituoso, todos nós temos algum grau de preconceito com relação a alguma situação, ah, isso não existe na minha casa espírita, isso existe em todos os lugares que nós frequentamos, espírita ou não, religioso ou não, existe no nosso trabalho, existe na condução pública, existe na lanchonete da esquina, existe em todos os lugares e se nós não entendermos que é preciso admitir isso e admitir isso não significa uma culpa, não, isso significa dizer o seguinte, caramba, eu desconhecia, isso é autoconhecimento, né, a gente só vai evoluir se a gente se conhecer, isso é o que a doutrina espírita diz para a gente, eu desconhecia isso, então agora eu preciso sim trabalhar. A gente no site do DVC-ERJ também está disponível uma palestra que foi feita sobre educação antirracista e aí Sheila, se quiser, isso pode ser um tema para um próximo programa, né? É importantíssimo fazer um outro programa sobre esse assunto, não é? Porque tudo isso passa pela questão da educação, tem tudo a ver com o nosso programa, que é Educar para Crescer, precisamos aprender a nos educar para a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia e mudarmos a nossa forma de olhar o outro, né? Carlinha, você ia complementar. É, sim, é porque justamente o que a Ana estava falando, né, sobre a questão da invisibilidade, né, assim, eu vou trazer dois exemplos, né, uma pessoa surda que entra na fila do supermercado, na fila preferencial. Você olha aquela pessoa, você vê que ela não tem, tipo, o que essa pessoa está fazendo na fila preferencial, né? Na verdade, ela tem um direito, né, e ela está fazendo uso desse direito. Ah, mas ela é forte, ela tem, né, enfim. Mas, a gente não, o olhar é que tem que ser diferente, né? Não olhar aquilo como um absurdo, está furando fila, né? Que muitas das vezes a gente acaba pensando, né? Também tem uma outra situação de uma doença que traz uma fraqueza nos ossos, mas você olha, eu agora esqueci o nome da doença, mas você olha a pessoa e você não diz que essa pessoa é deficiente, mas ela está com dor, ela está com dificuldade, ela não aguenta ficar tanto tempo. Então, quando a gente olhar uma pessoa numa determinada fila preferencial ou pedindo a sua preferência, né, a gente tem que ter esse olhar amoroso, né? Até porque, se por acaso a pessoa estiver fazendo qualquer coisa, né, tipo, ah, não, está se aproveitando da situação, ainda assim a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que respeitar, né, cada um de acordo com as suas atitudes e pensamentos, né? E uma coisa, assim, também que a gente precisa ter cuidado é na nossa fala, né? É uma coisa que, assim, normalmente nós falamos, uma expressão, ah, vou dar uma de João sem braço. Isso é extremamente ofensivo, porque, na verdade, você está dando ênfase a uma deficiência que um João pode ter. E aí você, além de você estar ofendendo os deficientes, você ainda está ofendendo a um João, né? Ou seja, então, são cuidados que a gente precisa ter, né, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso dia a dia, que faz a diferença, né? E, para isso, é só a gente se perceber, na verdade, né? Não precisa nem de muito conhecimento doutrinário, não precisa de tantas habilidades intelectuais, enfim, é só nos percebermos, né? Se a gente começar a se perceber, a gente vai começar a transpor determinadas barreiras que ainda existem. Fala, Nia. Não, eu estou aqui pensando, isso que a Carla está falando é muito sério, né? Eu trabalho, eu sou neurologista de criança, então, as mães, né, principalmente das crianças autistas, porque o autismo, você não vê, né? Você olha e você não vê, não tem nada externo que mostre. Elas me pedem para ter um laudo escrito, às vezes, à mão. Elas não querem nem um laudo de computador, elas querem um laudo escrito à mão, para elas poderem mostrar, assim, numa fila, para mostrar se a criança tiver um acesso de uma questão de comportamento, porque elas são olhadas na rua, as pessoas olham com julgamento, como, ah, essa mãe não sabe educar esse filho. A criança tem uma crise comportamental, né? Às vezes, é o som, às vezes, é o barulho do lugar. E aí, a criança fica agitada demais, grita, chora. E aí, as pessoas olham, assim, com o olhar de recriminação. Essa mãe não sabe educar esse filho. Então, elas andam com o laudo, às vezes, plastificado dentro da bolsa, para poder ficar mostrando para as pessoas. Então, isso é de uma violência enorme, né? Eu fico até emocionada quando eu falo, porque eu paro e penso assim, gente, que violência que a nossa sociedade ainda, né? A gente vive, porque a gente não é capaz de olhar uma mãe como uma criança sem julgar, né? Sem julgar o outro, né? E não importa se tem autismo, se tem outra questão comportamental, ou se é uma questão da dinâmica familiar, né? É uma situação difícil para os dois, e a gente precisava, na verdade, apoiar. E não ser mais uma, botar como a Carla falou, né? A gente põe mais um peso em cima da pessoa que já traz uma série de dificuldades, já está num esforço enorme para dar conta, né? De estar ali naquele lugar, e a gente ainda coloca mais um peso em cima disso, né? É, a gente ainda coloca mais um peso em cima disso. Estamos no finalzinho do nosso programa, por incrível que pareça. Com certeza, a gente vai fazer depois um bloco, um outro programa, parte 2, né? Porque tem muito assunto aí para ser comentado. Estamos no trabalho, CERJ, né? Todos nós. Ainda temos muito trabalho pela frente, até mesmo nós da Rádio Rio de Janeiro, né? A gente precisa ainda incluir mais. Mas é isso, estamos... O importante é termos consciência dessa nossa tarefa e procurarmos, não é? Ir acertando esses ponteiros. Como a Carlinha falou, somos poucos, né? Ainda somos poucos. Se vocês querem deixar uma mensagem final, tem que ser muito rapidinho. Fala, Carlinha. Não, é, na verdade, eu quero agradecer, convidar todos a conhecerem o YouTube do TV CERJ, Lá a gente tem algumas palestras, né? Algumas, muitas, na verdade. Estudos, seminários, diversos trabalhos que o CERJ já fez ao longo desses anos. E nesses últimos anos, né? Principalmente em 2020, né? Com a tradução em libras, né? Com a interpretação em libras. Então, aqueles que desejarem conhecer esse trabalho, né? Convido a conhecerem o TV CERJ. É o nome do, da página do YouTube, do canal do YouTube, TV CERJ. E lá você vai, as pessoas vão poder encontrar diversos materiais já traduzidos. A gente tem uma agenda bem extensa, né? Já para o mês de novembro. Vamos ter diversos encontros aos sábados, né? Através da área de comunicação, também com interpretação em libras. Então, gostaria também de deixar esse convite para que vocês conheçam, todos conheçam, além do trabalho que o CERJ faz, incluindo agora o de acessibilidade, né? E a gente vai ficar aí na expectativa da audiodescrição e do Bracego Ver, que é um trabalho que a gente já começou a desenvolver, mas também gostaria de fazer um convite. Aqueles ouvintes que estiverem ouvindo a gente, que já souberem fazer audiodescrição ou já souberem fazer o Bracego Ver, entrem em contato com a gente, manda lá no Instagram, no Facebook do CERJ ou no site, que a gente está aceitando aí mais mãozinhas amigas para trabalhar com a gente. É isso. Obrigada, Sheila. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Amigo ouvinte, fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.